E o primeiro assunto da nossa segurança é sobre a fiscalização que envolve a fiscalização de postura e a guarda municipal, são agentes da prefeitura e também agentes da Secretaria de Segurança, porque nesse final de semana nós tivemos casas fechadas, multas aplicadas, Matheus Rafael, diretor de fiscalização de obras, planejamento e posturas de Balneário Camboriú, boa tarde. Boa tarde, Adilson, boa tarde, Gerson, Morgana, todos os ouvintes. Relate pra gente, então, como foi a fiscalização do final de semana e as festinhas e as multas, né? Infelizmente, continuam, gente, as pessoas continuam fazendo festa e aglomerando, né? Infelizmente, Adilson, as pessoas continuam desrespeitando, mas a fiscalização não vai dar trégua e não vem dando trégua, né? Nós recebemos uma denúncia de uma residência quase em plena avenida Brasil, né? Em torno de cinquenta pessoas estavam organizando o estado do Paraná, né? Estavam organizando uma baladinha, uma festinha ali, encerramos as festas, aplicamos a multa tanto pro organizador quanto pro proprietário, né? Mais tarde, ainda localizamos uma outra festa no estaleirinho, eh? E da mesma forma, as multas foram aplicadas, né? É uma total falta de respeito com as pessoas, o momento eh exige cautela, exige consciência, né? E a fiscalização tá pra codrar isso aí, Adilson. Outra questão que me chamou bastante, né? Vou ser redundante, né? Me chamou a atenção também, foi justamente ali no viaduto que vai em direção a Laranjeiras, as praias Agrestes, bairro da Barra, naquele terreno ali embaixo, ao lado da Santura ali, olha, eu já tinha visto algumas pessoas no final de semana, ali com as crianças, coisa assim, pouca, né? Nada de aglomeração, mas neste final de semana, o que que era aquilo de gente, Matheus? Então, Edilson, é a demanda, ela é muito grande, né? Infelizmente, muitas pessoas, por isso que que tá tá do jeito que tá, né? Muitas pessoas acabam nos respeitando, lá realmente a gente observou que tinha um grande, grande número de pessoas, né? Sem se cuidar, na verdade, né? A Guarda Municipal teve o local, já dispersou todas as pessoas, né? E a gente tá, infelizmente, a gente tá estudando aí, interditar alguns locais aí, porque as pessoas não não estão respeitando. Bom, existe aquela notificação, existe a interdição por cinco dias, depois passa para quinze, quinze dias, daqui a pouco tem que dar um jeito de fechar, enquanto não, né? Pelo menos um mês, assim, fechado pra sentir, né? O o recado tá dado, é cinco dias, se for incidente, quinze dias, e não tem mais choro, pede, vai ser caçado o alvará, a gente não vai dar trela mais pra esse pessoal, já, e todos já estão avisados. Cortou a nossa ligação, tá me ouvindo, Matheus? É, é. Oi? Oi, é que deu um corte na ligação, interferiu justamente na sua fala ali. Cinco dias, quinze dias e depois? Trinta dias, e após trinta dias, vai ser caçado o alvará, né? Não, não tem choro. Eh, eles já estão avisados, infelizmente, eh, na verdade, felizmente, a maioria acaba respeitando, uma minoria acaba se respeitando, e a gente já sabe qual é essa minoria, e a gente não vai dar mais espaço pra que isso aconteça. Adiós. E a gente recebe ligações, pô, cadê a fiscalização da prefeitura? Eu ouço de manhã, e ouço também, acompanho nas redes sociais nossas, eh, onde é que estão o pessoal da prefeitura? Mas não tem como, né? As pessoas não, não ajudam, não colaboram, né? Pois é, eu tô, eu tô com doze fiscais, se eu não me engano, eu tenho que conseguir ali com coronavírus, né? Acabaram contrapregando o vírus aí, eh, pra gente ter noção, hein? É só, só na fiscalização, e a fiscalização ela tá em todos os lugares aí, buscando, eh, eh, notificando, mas a demanda é muito grande, a demanda é muito grande, muitas pessoas aí, principalmente durante o final de semana aí, tá, tá bem complicado. Além dessas festas, uma na Brasil, outra no Salerim, tivemos dois estabelecimentos também que foram interditados, né? No centro da cidade, né? Nós tivemos ali uma conveniência, né? Na rua mil e trezentos e tivemos um auge, tipo um, não é na aguilha, uma tabacaria, eh, na na aguilha tá proibido, lembrando que o na aguilha tá proibido, de acordo com o novo decreto, ali na Avenida Central. Denúncias, por favor, Matheus, qual o o número ou os números? O telefone da fiscalização é o nove nove dois três dois zero um oito sete, nove nove dois três dois zero um oito sete, é muito importante a a comunidade tá nos passando, né? É são pra pra localizar esses infratores, localizar e e acabar com essas festas, é muito importante aí o o esse trabalho junto com a comunidade aí e mais uma vez vamos pedir consciência pra pra todos, né? É um momento difícil, é um momento que que não só a cidade, toda a região tá sofrendo muito e todo esse trabalho é feito pra que daqui a pouco não precise fechar o comércio, não precise fechar novamente e eh fechar tudo novamente, né? Então por isso que a a fiscalização, ela tá trabalhando firme, vai continuar pegando firme pra que não não precise chegar esse nesse nesse patamar aí. Verdade. Matheus Rafael, diretor de fiscalização de obras, planejamento, posturas de Balneário Camboriú, obrigado, bom trabalho. Obrigado, um abraço a todos, uma boa tarde.